Oi Catitos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que a gente está bem, né? Se você chegou agora, faz o quê? Deixe o like, comenta e compartilha! Se inscreve no canal, ativa as notificações e nos segue a gente lá no Instagram arroba JPPG A gente vai fazer, não é um acampamento em si, porque a gente não fez mas vai ser mais como se fosse é, vai ser um acampamento dos Catitos, mas como se fosse um piquenique noturno O que a gente vai fazer no vídeo agora, Vitor? Aí aqui a gente vai fazer de baixo desse pé de acelera ou de acelora Aí eu comprei algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês, ó Eu comprei Eu comprei esse bolo pra gente fazer no acampamento Pra gente comer esse bolo Ai, ai, fica uma bala que eu comprei com a garganta Aí eu comprei salgadinho um refrigerante e comprei o marshmallow pra gente assar na fogueira o marshmallow da foguária, né? E agora vamos botar as coisas lá pra gente ir Gente, agora já tá aqui, ó O bolo tá aqui Gente, eu tô nem enxergando Aí tem um salgadinho Vou deixar o salgadinho por outro Vou abrir tudo junto Aí isso aqui eu vou deixar pra depois que é pra gente acender na fogueira Agora eu vou abrir o refrigerante Agora eu vou abrir o refrigerante Eu vou dar logo os copos E agora cada um vai dizer o seu nome, sua idade e qual série tá? Vai, começando por Peba. Qual é o seu nome? Tudinho? Se quer o seu conhecimento. Tá bom, tá bom. É a roda de conversa. Mari, e a tua idade? Oito anos. Tem oito. E que ano tu tá na escola? Terceiro ano. Não fala não. Agora, Maria. Que o nome? Karen Yasmin, segundo ano. O nome dela, engraçado. Oito anos. E? Eu tenho terceiro também. Terceiro ano. Eles são gêmeos. Aí, engraçado que o nome de Maria não é Maria, é Karen Yasmin. Não, é macho. E a gente chama de Maria. Não é macho. Oh, do nada. Qual é o teu nome? Kelvin. Kelvin Pinto Silva, nascimento. Kelvin Pietro da Silva. Nascimento. Nascimento. Idade? Onze. Onze. E no quinto ano. Vou com o sexto. Quinto ano, sexto. E tu, cara, Vitor? Tu tá acompanhando? Tu não sabe teu nome, Vitor? Como é teu nome? Vitor. 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 É Vitor Hugo. Batista da Oliveira. Aí, ó. Batista da Oliveira. É não. Qual é a tua idade? É não? Qual é a tua idade? É Vitor Hugo. Batista da Oliveira. É Vitor Hugo. E eu falei o quê, Lohane? Vitor Hugo. Vitor Hugo, eu falei. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Qual é a tua idade? Cinco anos. Cinco anos. Cinco e tá no primeiro ano. No pré-dois. Não, tá no pré-dois. Aí. Como é que tu sabe e tu, Lohane? Eu sou o homem Batista da Oliveira. Dei uns sete anos. Eu tô no primeiro ano. Tá no primeiro ano. Agora vamos comer o outro. Já parti. Aí agora eu vou tirar aqui, ó. Aí eu vou tirar um pedaço de cada um. Eu quero morango. E deixar. Pronto. Agora aí você abriga. Só tem dois morangos. Vai não brigar? Com os dois. Olha. Com a pessoa certa. Cuida, Renfri. Tem que se levantar até. Uh, lá embaixo. Ó, Vitor. É sim. Eu quero morango. Tá querendo. Como, João? Dá uma mordida. Tu não vai dar uma mordida. Eita, lá embaixo. Eu não quero não. É bom. Dá um outro pedaço pra Lohane pra acabar. Depois eu vou. Tu comia um pedaço e deixa pra mim, menino. Pronto. Você comia um pedaço e comia um pedaço. Dá um pedaço pra Riquel, Marinho. Dá. Que aí eu mejei meu chão. Pelo menos ficou nós dois, Riquel. Sem comer. Isso, quer ver se amou. Agora não. Sai do copo que tá aí. Quem quer. Sai pra lá. A faca no chão. Eita, ela é basúria. Mas você já é o bolo. Ô, gente. Vocês também. E agora eu vou cortar. Porque tem que deixar pro povo lá em cima, né? Eu quero melhorar minhas mãos. Ô, Lecântaro. Deixa eu comer a varela. Vai ter que melhorar que eu... É, ó. O quê? A faca. Eu quero dar essa parte de coisa. Ô, Lohane. Qualquer pedaço que você ganhar tá bom. Eu sei, meu filho. Dois. Aí vai três. Eita, agora a ponta da faca. Dá uma delícia, gente. E... Quatro. Quatro. Não acaba mais não, é? E agora o meu. Cinco, né, meus amores? Que eu só gosto de chocolate. Desse chocolate aqui, ó. Olha o outro de chocolate, amor. E a gente eu bota de dieta. Eu tô de dieta, viu? E eu tô de dieta. Eu também tô de dieta. É, eu tô de dieta de comer coisa saudável. Eu tô de dieta de comer doce. E é o seguinte. Como a gente tá no acampamento... Não. A gente vai gostar uma lenda. Eu não quero. Não. Mas eu quero. Vamos contar a lenda. Do lobisomem. Não chora, não. Não tem comer, não. Lobisomem. Podemos falar. Porque como no nosso site aparece as coisas. Pode ser que ela apareça. O lobisomem é o filho do sétimo. É o sétimo filho de um casal. Uma coisa assim. E diz que ele tá predestinado a ser o lobisomem quando é lua cheia. É uma maldição. Toda lua cheia ele vira lobisomem. E vai saber o que Deus ele faz. Ele mata o povo, faz tudo, né? Porque não é coisa boa, não. Aí ele vira o lobisomem. E... É... Parece que pra ele virar lobisomem, ele tem que se espojar num... um negócio tipo de animal. Aí ele veste a roupa ao contrário e vira o lobisomem. Gente, a gente já terminou de comer o bolo e guardou até o bolo. Como eu tava falando pra vocês. O lobisomem sempre gosta de aparecer na lua cheia. E como no sítio da gente sempre aparecem muitas coisas de assombração, essas coisas assim. E... Não era bom nem estar falando porque pode ser que ele apareça. Aí ele tipo vira a roupa ao contrário, é atravessado assim e se espoja no chão. Você escutou? Escutei! Escutei! Quem se for o lobisomem?